Cadê o senhor Marcelino Barbosa? Então vamos lá. O senhor que trabalha aí com todo o pessoal, quando quer se aposentar, o pessoal vai procurar o sindicato. Antigamente tinha muito essa história aí de advogado, que chegava na cidade pequena, na zona rural, garantia o privilégio salário. E olha lá se era só isso, hein? Pra conseguir, pra ajudar uma pessoa naquilo que ela tinha de direito, só pra dar informação. Não, isso é muito bom, isso é uma parceria muito boa, graças a Deus que o sindicato hoje tem com a Previdência Social, com esse pessoal aqui que nós somos irmão, todas as dúvidas que nós temos, nós temos aqui, tira aqui no INSS, fazendo. É muito difícil, a gente, o trabalhador chega lá pra entrevistar aquele trabalhador, eu me delocato e a zona rural porque ele vem querendo enganar a gente, então nós vamos fazer esse trabalho lá. E com essa parceria, ontem mesmo o pessoal da Previdência esteve lá no sindicato, eu não sei se está do lado de sete e pinto, mas a plateia estava lá todo mundo escutando as propostas da Previdência, o que é que a Previdência faz, então estou aqui hoje, é muito prazer estar aqui nesse debate aqui.